Fala galera, aqui é o Panetone, olha só, estou de volta com Rainbow Six Siege, trazendo hoje mais um vídeo de uma partida completa. A gente não começou muito bem ali, mas aos poucos foi melhorando, mas é bacana que na defesa eu usei bastante a caveira, é uma personagem que eu estou tentando usar mais, usar bastante para trazer aí nos próximos vídeos, né? Mas por enquanto, enquanto eu não trago aí os vídeos completos dos novos operadores, eu trago aqui agora um vídeo completo aí com um pouquinho da caveira no mapa Café Dostoiévski. Comigo estão aí os meus sempre companheiros Marcelo Vim Vídeo Gay e o Tales. Os canais deles estão aqui embaixo na descrição se você quiser ver um pouco mais, tá bom? Assiste aí e até a próxima. Já estão aqui do lado da sala do trem já. Tem escudo, eu acho, hein? É, estou ouvindo barulho de escudo. É, estou ouvindo barulho de escudo. Peguei a Ashe. Ah, já me deitaram. Peguei os LEDs. Ah, o escudo... O Blitz me rushou. Não, é montanha, hein? Montanha. Está lá na sala do trem. Ah, filha da puta, velho. Estava me esperando já. Nossa senhora. Foi montanha. Foi. Nossa, mirou na minha cabeça, velho. Ai, ai. Olha, o The Big Boss está lá em cima. Tem visão de onde eles estão? Cara, tem um drone na porta da frente ali, cara. De frente ali. O drone deve estar vendo tudo. Nossa, esse... Esse montanha... Está muito bom, cara. Ele é muito bom, cara. Pegou mais um. Cuidado para a arma não ficar muito para fora, viu, Thais? Não, está bem distante. Um, os dois estão aqui, ó. Vou marcar os dois. Marquei rápido. Destruíram a câmera. Era mais fácil você ter falado, cara. É, o... E o termite vai destruir, tá? Essa parede fortalecida. Não vai porque está com o Milt. Ah, tá. Pelo menos ele não está conseguindo botar aqui, não. Boa. É, agora... Nenhuma câmera está ajudando. Eles estão indo para a outra porta, hein. Eu não vou marcar, não. Montanha está indo para a outra porta. Tá. Está na frente da outra porta, a montanha. Quebrando ela. Termite está indo junto. Os dois estão nessa porta. Ajuda aqui, velho. Ajuda aqui. Meu, esse montanha... Não é possível esse montanha, cara. Maluco, 5K, o montanha. Ele fez 5K. Paralho, ele ganhou tudo, mano. Caralho, cara. Será que tem um Milt? Cuidado aí, hein. Fica naquela janelinha da cozinha, hein. Isso, isso aí. Isso aí, ó. E aí, rapaz. E aí? Como foi o cineminha? Beleza. Cara... Boa, Paneta. A gente assistiu dois filmes e pagou por um. Por quê? Porra, cara, isso aí também. Porque, tipo, acabou o filme, a gente ficou... Eu fiquei tão chocado aqui, tipo... Meu, eu dei risada no filme, o filme de terror. Aí, a gente saiu e... E entrou em outra sessão. Eu assisti um filme que era pior ainda, que era de tubarão. Porque, tipo, tinha um monte de erro de continuidade. Tinha, tipo, uns erros bizarro. Era, tipo, muito absurdo. Meu Deus, gente. Muito engraçado. Que bosta, hein, então. Não assistam água assada. Não assistam água assada. É uma bosta. Uma bosta. Já deu um filme ruim. Esse não serve, porque é muito ruim. Vocês estão pegando aí? Toma. Tem gente lá na frente. O maluco lá também tá pangando. Pode, já dá pra plantar, hein. Tem muito tempo que eu não escuto. Vem aqui, vem aqui, termite. Olha, olha aí, Marcelo, o corredor. Tô olhando. Foi avistado. É, calma, calma. Olha aí. Ah, cara. É por trás de você, cara. É por trás de você. Já vi, o cara pegou. Ainda atirei, cara. Valkyrie? Hora de abrir uma nova entrada. Ah, não peguei o cara. Correu pro fundo o cara, hein. Boa. Nossa, cara. O cara errou muito tiro agora. O Prost tá logo aí, o Thales. Aqui dentro, né? É. Boa, boa, Thales. É a Frost. Então, ela tá lá no fundo, Panetta. Pode entrar aí. Virando a tua esquerda, Panetta. Aí é onde ela tava. Boa, Thales. Boa, Thales. Um belo ataque, hein. Aí. Vamos, porra. Na moral, vamos pegar a personagem com o C4. Esse cara vai de montanha de novo, hein. Vamos que vamos. E eu tinha usado a minha C4 nos LEDs deles, cara. E a montanha tava logo atrás. Não peguei. Puts, cara. Ai, ai. Vamos lá. Outra coisa que eu acho, mano. Tem três lá de fora. Ninguém fortaleceu aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, 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 seis. Já usei meus dois, já. Estão aqui, ó. Aqui, ó. Eu marquei. Câmera ativada e a posta. Oi? Não, projeto não tem aula não. Projeto é aquela aula, aquela matéria fantasma lá que só tem pra... Caraca, tá tudo na entrada já. Ah, eu sei. Se liga. Boa! É, ele já não tem montanha não. Olha o Chewbacca aí, Chewbacca aí, pega ali. Nossa, mano. Tá lá fora. Tá lá fora, é. Lá na porta. Essa aqui? Isso, essa aí. Tá bem na porta ele. Fala a direção, fala a direção. Leste, oeste, sul. Tá norte. Sim, você chegando nessa parede aqui ele tá norte. Agora ele tá indo um pouquinho pra... Leste. Leste. Tá pegando o rapel. Ele tá aqui, ó. Paneto. Tá aqui. Boa. Eu vi um rapel estranho e falei, ué, a gente não usa rapel. Aí, olha só. Caraca. Caralho. Caralho. Deixou a oportunidade de olhar pra gente. Homem-Aranha ali. Total. É o desespero, né, cara? Não adianta. Bora. Dois anos depois, apareceu o friend do Paneto aqui. O Laçada falou. Vou chamar ele daqui. Ah, depois chama ele e o Nicolas. Vai jogar Nicolas. Eu vou. Deixa eu usar ele aqui. A gente ativou o bônus aqui, viu, Nicolas? Se quiser ativar também. Um. Ah, é. Um bônus de um dia mesmo. É, eu vou ativar o meu também. Vou entrando então. Será que tá fortalecido aí? Saúde. Valeu. Não tô botando fé nessa Ashe aqui, cara. Encontrei um outro jogo. Nesse Bender 3. Mais casual, assim. É difícil pra caramba, mas é mais casual. Vamos chamar... Segura aí, segura aí, Nico. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Cara, destruiu o chão todo aqui da sala do piano, cara. O problema é que um amigo morreu agora. Onde ele morreu? Vai lá. Tô aqui, tá, Marcelo? É que eu quebrei. É. Ah, dentro do vagão. Dentro do vagão? É, daquele mais ao fundo. Marcando o quadrado. Pegou um pixel ali que... Deixa eu ver. Olha, olha que o meu... Ah, meu... Meu carrinho caiu. Pega ele de volta. Ai, caralho. O cara tá aqui de novo. Peguei, peguei, peguei. Deitou ele. Agora só tem o cara... Olha aí, olha aí. Marca aí, marca aí, panela. Tem a Frosha no corredor e o Hulk dentro do vagão. Porra, tem dois carrinhos bons para caralho lá, hein. Carrinho nem entrou. Ele tava aí dentro, pô. Ele tava aí dentro, pô. É. Ele tô ouvindo. Paneta. Eu acho que ele tá na... Aqui na esquerda, no cantinho, cara. Exatamente, na paredinha aí. O meu. O Valkyrie agora voltou para defender o container. Como ele é lerdo com essa porra do seu escudo, né? Boa, garoto. Que isso? 9 barra 1, hein. É, rapaz. Voltou como? Cavalo, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Pensando aqui. Partida. Já manda logo assim no final. Quem gostou, se inscreve no canal. Eu sei que isso aí vai pro canal mesmo. Ó, galera. Já que o Marcelão falou, não esquece, hein. Dá aquele joinha lá pro nosso canal, né. Sempre crescer. Isso aí tá próximo. Tá bom. Isso que é bom. A eficiência do Marcelão é outra coisa. Tchau. Tchau.